Música Thais, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo que você fale um pouco sobre a sua abordagem hoje que claramente gerou um impacto bem grande nas pessoas que estão aqui, nos pesquisadores, nos acadêmicos. O que você abordou no dia de hoje aqui no Conopse? Na verdade hoje eu falei um pouco da minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa inovadora no Brasil por conta de que segundo o nosso conhecimento é a primeira pesquisa a ser realizada sobre esse tema com pacientes e familiares em final de vida aqui no Brasil. Então na verdade a gente avaliou ao mesmo tempo durante um segmento, é um estudo longitudinal. Então é um estudo que a gente teve várias medidas, vamos dizer, de várias variáveis que foram avaliadas pelo estudo tanto de pacientes quanto de familiares quanto de profissionais de saúde. Então a nossa ideia era de alguma forma poder ouvir as pessoas que vivenciam essas experiências tanto com o questionário, com questões fechadas, para a gente poder avaliar isso a nível quantitativo mas também com uma entrevista aberta, questões abertas em que as pessoas podiam expressar qual era o sentido e o significado dessas experiências para elas, como elas se sentiram enquanto estavam vivenciando essas experiências. E para a gente entender se o significado era espiritual, religioso para essas pessoas ou não. Interessentemente algumas pessoas trouxeram o significado, não, eu estava variando, eu não estava bem, não sei, não sei o que é isso que eu estou vivendo, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de que o sentido e o significado para as pessoas possam ser muito semelhantes mas na verdade varia mesmo, a depender da história de vida, a depender da família, do contexto de adoecimento, do tipo de doença, dos sintomas, daquele momento do final da vida, que é um momento muito singular para cada pessoa. Quando nós tratamos sobre pacientes em cuidados paliativos, em final de vida, qual tem sido a sua observação quanto à importância da espiritualidade e da religiosidade para o paciente em si, mas também para os familiares dos pacientes? A gente tem uma série de estudos, né, que tratam um pouco disso, assim, na verdade tem estudos sobre o quanto que os pacientes desejariam que a sua espiritualidade fosse abordada dentro do contexto clínico. E a gente percebe que na verdade os pacientes desejam que isso seja abordado, mas que esse desejo aumenta cada vez mais quanto mais o adoecimento é grave. Então pacientes em final de vida desejam mais que as suas crenças espirituais e religiosas, elas sejam abordadas no encontro clínico. Por exemplo, tem um estudo de 2003 em que 70% dos pacientes em final de vida desejariam, né, enquanto pacientes em um contexto ambulatorial era 33%. Então você vê que é uma variação grande do desejo quando você está vivendo um momento talvez mais desafiador da vida, né. Então parece que essas crenças espirituais e religiosas dessas pessoas, elas contribuem muito, né, para o enfrentamento desse momento, né, o coping religioso e espiritual. E a gente tem uma revisão que foi feita agora em 2022 que traz uma série de recomendações clínicas, né, diante desse desejo maior de pacientes em final de vida de que a sua religião e a sua espiritualidade seja abordada, tem recomendações de como os profissionais de saúde podem fazer isso. Então eu te diria que dentro do contexto de cuidados paliativos, talvez seja o contexto em que essas crenças religiosas e espirituais, elas sejam mais importantes de serem abordadas. Porque tem um sentido dentro da biografia do sujeito e dentro daquele momento, e pode ser ainda, dentro de um compromisso ético de cuidado às pessoas, pode ser um recurso de enfrentamento, um recurso que potencializa a qualidade de vida. Se for bem manejado, né, porque também existe a possibilidade de que um profissional de saúde pouco treinado, ele possa causar danos, não, né, sem querer, mas causar hiatrogênia, quando você também aborda esse tema de uma perspectiva talvez mais pessoal, ou sem técnica, né, sem uma competência adequada, sem habilidades e atitudes que possam possibilitar que esse paciente e seus familiares utilizem essas crenças, ou a não crença, porque podem existir pacientes e familiares que não tenham crenças religiosas e espirituais, em prol da sua qualidade, né, de cuidado e de vida naquele momento. Você há pouco falava sobre o pioneirismo desse estudo feito aqui direto do Brasil. Quais são as principais dificuldades ou adversidades que se encontra quando você desbrava um campo completamente novo? Ai, muitas. É assim, o pioneirismo na verdade, porque assim, nós já temos estudos com pacientes, já temos estudos com familiares e temos estudos com profissionais de saúde no mundo. Então a gente já tem isso na literatura. Mas de alguma forma, esses estudos, a maioria deles, a gente já avançou um pouco mais de estudos longitudinales e prospectivos, que conseguem controlar melhor variáveis confundidoras, variáveis que confundem, é espiritual, não é delírio, é por conta da doença, não é, o que é que está acontecendo? A gente já avançou um pouco mais, mas ainda precisamos avançar mais. Então o meu estudo é um estudo longitudinal, né, então ele é prospectivo, ele vai acompanhando ao longo, né, do processo, do que é que está acontecendo. E ele é um estudo que estava acontecendo no mesmo momento em que as experiências estavam acontecendo. Então a gente não pode reclamar, né, de um viés retrospectivo, de um viés de memória. Porque muitas vezes, quando a gente vai coletar esses dados, cinco anos depois, três anos depois, as pessoas têm experiências vívidas, memórias vívidas sobre essas experiências. Mas elas podem, de alguma forma, inserir, confabular, inserir contextos, colocar sua crença. Mas quando a gente coleta, ao mesmo tempo em que as experiências estão ou não estão acontecendo, isso traz para a gente maior fidedignidade dos relatos. Então eu acho que uma das grandes diferenciais dessa pesquisa é esse. E pelo fato de a gente estar conversando com os três principais atores desse contexto ao mesmo tempo. Porque geralmente as pesquisas conversaram só com pacientes, ou só com familiares, ou só com profissionais de saúde. E realmente isso foi um desafio muito grande, porque eu, enquanto pesquisadora, dentro de uma unidade de cuidados paliativos, eu chegava de manhã e saía, às vezes de madrugada, né, tentando conversar com todos e passar, né, a gente via os pacientes dia sim, dia não. Então eu tinha que visitar todos, tinha unidades com 50 leitos. Então realmente foi bastante, foi um trabalho hercúleo, né, e um trabalho braçal, de alguma forma, de poder coletar esses dados simultaneamente, enquanto as experiências estavam acontecendo. Uma outra dificuldade é que muitas vezes o paciente final de vida, ele pode variar muito do seu estado de consciência. Então, por exemplo, hoje o paciente entrou na pesquisa, aceitou participar, estava super bem. No outro dia de manhã eu chegava e ele tinha falecido. Ou no outro dia de manhã eu chegava e ele estava em confusão, em delírio, não conseguia me responder, estava vendo coisas, não coisas de conteúdo religioso espiritual, mas estava vendo cobras, ou ele estava muito agitado. Então, por uma questão ética, né, a gente não fazia pergunta, mas também uma variação muito grande. Então, assim, as perdas ao longo do segmento, que são comuns a estudos longitudinais, elas aconteciam, porque óbito para a gente não é uma perda. Mas, assim, as perdas porque tinham momentos que os pacientes estavam oscilando muito o nível de consciência. E tem uma coisa que, assim, essa é uma percepção que a gente vai precisar avaliar melhor em estudos, mas, assim, uma percepção pessoal da prática de estar coletando dados. Eu penso que a pandemia impactou muito. Porque o que aconteceu? Pelo menos uma percepção pessoal que precisa ser melhor avaliada. Mas, os pacientes, por conta do isolamento social, eles ficaram muito tempo em casa. Então, boa parte dos pacientes que entraram na minha pesquisa, eles tinham recebido o diagnóstico de cuidados paliativos há 7, 10 dias. E faleceram 15, 20 dias depois. Então, o câncer, né, porque o principal, 91% da minha amostra tinha câncer. Muitos ficaram em casa, ai, estou com uma azia ali, estou com um sintoma aqui. E não foram avaliar por conta da pandemia, todo mundo isolado, não foi fazer exames. Então, quando eles chegaram aos centros participantes, às unidades de cuidados paliativos, muitos já estavam em estágio terminal, sem nenhuma possibilidade de tratamento curativo. Muitas vezes, talvez, uma radioterapia paliativa para diminuir o tumor, uma quimio paliativa, mas, às vezes, nem isso. Então, já estavam em cuidados de final de vida. Então, quando eu chegava para questionar esses pacientes sobre as experiências espirituais, eles ainda estavam muito assustados. Com muito medo, porque eles ainda estavam lidando com o diagnóstico. E um diagnóstico difícil, porque um diagnóstico de câncer já é difícil. Mas um diagnóstico de câncer terminal, com pouco tempo de elaboração psíquica, ainda é mais difícil. Então, eu acredito que isso também foi uma interferência na prevalência das experiências. Porque eu acho que eles estavam com muito medo da morte, muito ansiosos. Ainda tentando elaborar esse diagnóstico tão precoce e tão difícil. E falar de espiritualidade e religião era como se fosse se confrontar diretamente com a morte. Dizer para mim, eu estou vendo o meu irmão falecido, eu estou vendo meu pai falecido, ou eu estou sonhando com eles. Às vezes, quando eu perguntava qual o sentido, não sei, doutora, besteira. E, às vezes, me parecia que não é que não tinha um sentido para eles, mas talvez fosse difícil encarar o sentido. E, dentro dessa pesquisa de uma presença tão próxima do aspecto morte, que não necessariamente é uma temática fácil de lidar com, por parte do paciente ou dos familiares, como é que foi essa experiência de lidar, de conversar com essas pessoas? Olha, eu acho que, assim, houve algumas dificuldades pessoais de lidar, porque realmente você está presenciando um dos momentos mais desafiadores da vida. de alguém e dos seus entes queridos, né? E eu penso que o tabu da morte, especialmente na sociedade brasileira, com todas as condições que nós estávamos vivendo, eu fiz coleta no meio de uma pandemia. Então, assim, a morte, ela estava muito presente, como uma possibilidade premente. Muitas pessoas perderam entes queridos de Covid, né? Muitos pacientes que tiveram câncer, eles diziam para mim, ai, doutora, eu tive Covid, não morri de Covid, vou morrer de câncer. Então, eu sinto que foi um momento, né, social, muito intenso, de muitas dificuldades, de muitos medos. E isso, claro, que interferia, né, na minha presença ali, na minha possibilidade, na tentativa de ser o mais cuidadosa possível para lidar com isso. Mas havia muito sofrimento humano, mas também havia muita beleza, né? Eu acho que esse é o paradoxo desse momento da morte, né? Ao mesmo tempo que tem uma dor, uma profundidade de uma perda, tem também a beleza de poder estar presente diante desse momento, de tantas transformações. A gente acha que a morte é o fim, eu não estou falando num sentido ontológico, da possibilidade de existir vida após a morte. Mas, mais do que um fim, ela é uma possibilidade de transformação. E os pacientes, e os familiares, eu diria, mas especialmente os pacientes que estão vivendo isso, eles estão se transformando o tempo inteiro, até o fim. Então, existe amadurecimento emocional, existe crescimento pós-traumático, existe dor, existe sofrimento, existem muitas coisas. Mas o que mais me incomoda, talvez, é que às vezes nós, enquanto profissionais de saúde, nós não estamos preparados para poder cuidar dessa integralidade, dessa dor total, como diria a Cecília Saunders, né? Que é uma das criadoras do novo movimento Hospice, que é uma dor que não é só física. É uma dor que é social, é uma dor que é espiritual, é uma dor que é emocional. Então, para isso, a gente precisaria de muito treinamento, não só em termos de competências cognitivas, mas especialmente de habilidades e atitudes, né? De ajudar essa pessoa a crescer, a desenvolver, a amadurecer o seu nível de consciência até o fim. Então, isso pode possibilitar, porque assim, mas isso tem uma série de questões envolvidas, porque a gente sabe que o Brasil, a gente tem uma pesquisa do The Economist, em 2015, acho que é importante dizer isso, em que o Brasil ficou na 42ª posição entre os piores países para se morrer no mundo, né? Então, por exemplo, quando eu vejo as experiências que o professor Christophe Conta, às vezes vem uma coisa assim, ai, eu sei que isso é possível, mas existe uma questão muito maior, né? Se você não dá qualidade de morte, se você não cuida dos sintomas desconfortáveis da vida, se você não tem uma política nacional de cuidados paliativos, em que a dispensação de opioides é possível, as pessoas muitas vezes podem ser esterilizadas e bloqueadas na sua possibilidade de viver experiências que podem trazer maior sentido, significado e possibilidade de ressignificação desse momento. Então, eu digo isso porque eu vejo, né, quando eu volto ao contexto, um país em pandemia, um país com as dificuldades com a vacina e dificuldade de acesso à saúde, tudo isso eu acho que impactou numa prevalência menor encontrada na minha pesquisa, né? Porque não se pode viver experiências espirituais quando necessidades básicas não estão atendidas. A gente precisa entender isso, né? Claro que se vive experiências espirituais quando se tem necessidades básicas que não são atendidas, mas com um contexto desafiador como esse, eu acho que isso dificulta ainda mais. Agora, a sua leitura quanto aos profissionais, porque nós falamos dos pacientes, dos seus familiares, mas os profissionais nesse contexto de cuidados paliativos, de lidar com toda essa complexidade de situações, porque você colocava uma coisa interessante, não necessariamente eles estão preparados ou treinados para lidar com um aspecto tão amplo, tão integral do ser humano. Esse contexto da espiritualidade, de introduzir um pouco mais, de gerar conhecimento acadêmico, científico, com abordagens possíveis para esses tratamentos, isso é importante para preparar melhor esses profissionais? Sim, com certeza, Alain. Na verdade, assim, eu diria que dentro dos profissionais de saúde, os profissionais de cuidados paliativos são os mais preparados para lidar com esse contexto, porque na própria definição de cuidados paliativos, o cuidado espiritual está embutido. Então, se a gente pensar, dentro dos profissionais de saúde diversos que nós temos, eles são os mais preparados. Mas o que acontece? Eles estão preparados para manejar os sintomas desconfortáveis, eles estão manejados para olhar para as condições sociais, mas muitas vezes, quando essas, especialmente as experiências espirituais, começam a acontecer, eu penso que há um conflito, um conflito que eles pensam, ah, isso faz parte do meu papel, eu sou um profissional de saúde, eu posso até ter crenças religiosas e espirituais enquanto pessoa, mas enquanto profissional de saúde, como eu vou manejar? E se eu causar dano? E se eu cometer proselitismo? E se eu utilizar os valores da minha crença para encurtir ao outro? Então, na verdade, eu sinto que é muito mais a questão mesmo da necessidade de inserir, tanto porque, assim, a gente está falando de experiências espirituais que já é uma lacuna na formação, mas cuidados paliativos também é, a formação em cuidados paliativos, a gente geralmente nos cursos, agora que está havendo uma possibilidade de ter maior inserção, mas eu acho que é importante realmente treinar esses profissionais de saúde, os futuros profissionais, especialmente os estudantes de graduação, para que eles possam entender a complexidade dessas experiências, entender que elas não necessariamente são patologias, que a gente precisa olhar para elas com um olhar cuidadoso e entender o que faz parte, né? Porque, avançando um pouquinho mais na minha pesquisa, eu tenho percebido que o fato da pessoa estar em confusão não a impede de ter experiência espiritual ao mesmo tempo, né? A gente já está muito acostumado com o paradigma dicotômico de ou-ou, e às vezes a gente não consegue enxergar o i. Às vezes é muito fácil ser ou, às vezes a pessoa tem uma experiência espiritual clara, uma experiência final de vida, que é colocada com clareza, a pessoa não está em confusão, tem um sentido para ela, traz conforto. Às vezes ela está totalmente confusa, vendo cobras, vendo coisas, agitada, né? Gritando, paranoica, tem alguém aqui no quarto, vai me perseguir. Mas às vezes eles podem estar vivendo as duas coisas. E aí eu acho que nesse lugar de fronteira, ainda mais a ausência de cuidados. Porque isso confunde, a gente chama de distressing end-of-life dreams, ou seja, essas experiências angustiantes, elas são ainda mais confundidoras para a gente pensar em patologia e mais desafiadoras para o cuidado.